Olá pessoal, hoje vamos mostrar o famoso Bosque das Cerejeiras e o Lavandário, que é um campo de lavandas de Pedra Azul. Já chegamos na entrada da pousada e restaurante Peterlis, que fica à margem da BR-262, quilômetro 88, em Pedra Azul, Domingos Martins, Espírito Santo. Hoje é um sábado ensolarado, dia 20 de julho de 2024, e já estamos na Rota do Lagarto e dá para ver a Pedra Azul, a Pedra do Lagarto. Então, a gente já está entrando na Rota do Lagarto, é uma via de 8 quilômetros de extensão, cheia de pousadas, cafés, restaurantes, muita natureza, corredores de pinheiro, ar puro. E durante esse percurso que você vai andando, você pode encontrar também produtos orgânicos vendendo na beira da estrada, como mel, café e morango, produzidos aqui na região das Montanhas Capixabas. A estrada que leva ao parque é estreita e cabem dois carros pequenos, então não insistam em vir com ônibus, motorhome, trailer, essas coisas, porque vai ficar agarrado e causar um congestionamento aqui muito chato. E já observamos algumas árvores à beira da estrada que estão totalmente secas, é reflexo do calor desse inverno. E por isso fazemos esse vídeo para mostrar, vale a pena mesmo ir visitar as cerejeiras no inverno esse ano. Aqui já temos uma placa de aviso para não estacionar, parar ao longo da via, porque a via é estreita. Estamos na entrada do Parque Estadual Pedra Azul. Temos um engarrafamentozinho de leve, porque exatamente está cheio, está lotado, pessoal, vem ver as cerejeiras, porque elas ficam floridas durante o mês de julho a agosto. E a gente até agora não viu cerejeira pelo caminho, até vimos mais secos, né? Vamos aqui tentar agora uma vaga no estacionamento ao lado da lojinha do parque. E já percebemos que não tem uma árvore de cerejeira florida nesse estacionamento. Ele costuma ser rodeado de cerejeira e aqui a gente vê muitos fotógrafos fazendo ensaios durante a semana e durante o final de semana lotado. Não tem uma florzinha aqui, só carros. Carros e árvores secas, essas árvores aqui em frente e à direita, tudo ressecado. A grama está seca, as árvores secas, nada de flor. Vamos até a bilheteria ver o que está acontecendo. Bom, realmente, por causa da seca desse inverno, as cerejeiras não floriram. Então, não tem bosque de cerejeira esse ano. Vamos subir agora e conferir o lavandário, pelo menos, né? Vamos continuando com a rota do lagarto e entrar no ecoparque Pedra Azul Aventura. Aqui você tem o famoso quadriciclo, passeio de quadriciclo. Pode fazer camp, trilha e tem o café, lago e muita natureza. Aqui nessa casinha ao lado, já compramos dois produtos da região e a famosa geléia de morango orgânico. E morango fresco, muito doce, bom, bonito e barato. Nossa, que morangão, meu Deus, olha aqui. Que morangão cheiroso. Vão lá dentro, vê. Ó, feijão. A lojinha aqui ao lado é da dona Mirtz e a gente encontra roupa de frio, vinho, licor, doce, objetos de decoração, etc e tal. Na verdade, a lojinha é um chalézinho feito de madeira, muito aconchegante, bonito. Nós viemos comprar água e um docinho de banana natural. Estamos chegando agora no primeiro campo de lavanda do Espírito Santo. Abre de sexta, sábado e domingo, de 9h às 17h. Boa tarde, meu amigo. Sejam bem-vindos ao lavandário Pedra Azul. Você já conhece o lavandário Pedra Azul? Só no Instagram. Temos uma taxa de 20 reais por pessoa e criança menor de 10 anos não paga. Não, menos de novo. Vou sair na televisão? É, no YouTube, mais tarde. Valeu. Obrigada. É, vou e mais. Nota 10 para o atendimento na recepção aqui da entrada. Valeu. Aqui na Subdias já percebemos as lavandas secas, a árvore seca, capim seco e dentro do estacionamento, ó, o chão seco. Muita poeira, a gente tem que andar bem devagarzinho porque levanta um pó. É, o dia tá lindo, mas as árvores estão secas. Olha lá a Pedra Azul, olha lá ela. Lá de longe. Nota 10 na recepção. Agora vamos conhecer a lojinha do lavandário que a gente precisa ir ao banheiro. É um item obrigatório, essencial. Ah, o banheiro é ali. Eu vou lá fora do banheiro primeiro. Que cheirinho de lavanda. Bradado. Banheiro ok, nota 10. Tem dois, mas tá limpinho. Na lojinha agora a gente vai beber uma água e conferir o que tem de interessante aqui pra vocês. Depois vamos experimentar o famoso sorvete de lavanda, lilás. E aqui temos sabonete, óleos essenciais, perfumes, cremes. Muita coisa relacionada às ervas aromáticas. Até um lencinho pintado, muito fofo. E sai de banho. Ainda tem mudinhas de lavanda pra vender também. Bora pro meio do mato conferir o lavandário. Aqui começamos com uma área bem seca e umas mudinhas, né? Poucos envolvidas ainda. E algumas já estão bem secas também. Vamos continuar subindo e conferir as grandes. Que? Mel de lavanda. Tá ligado? Mel de lavanda deve ter lá. Eu vi que ela é de lavanda lá. Essa casinha não tinha nenhum movimento, então a gente não mexeu nela. Mas acho que é só pra fazer uma foto mesmo. Não deve ter nada pra gente interagir. Tem uma porta, vamos entrar. A expectativa, a realidade. Na verdade a gente já esperava isso, né? Só não sabíamos que tava tão seco assim. Bom, tem mais uma parte ali bem plantada. A gente vai conferir pra depois falar. Vale a pena você pagar 20 reais por pessoa só pra olhar esse campo seco. Me diz vocês aí nos comentários. Por favor. Tudo muito seco, infelizmente nada. Roxinho, bonito, verdinho. Aqueles arbustos maravilhosos que a gente vê no Instagram, né? A culpa tá certa não é deles, mas sim do tempo que está uma loucura. O inverno seco e o sol quente. Esse aqui deveria estar maravilhoso agora pra gente usufruir das imagens mais bonitas que vocês poderiam ver aqui em pedra azul. E a gente não tem solução. Ou tem. Vocês têm alguma solução? Será possível colocar uma regação melhor? Aumentar o preço da entrada? Pra custear isso? Ou não cobrar até passar essa estiagem? Seria uma boa, né? Porque o pessoal viria visitar e ainda geraria um consumo na lojinha. É, porque aqui é decepcionante pra quem pagou e quis ver o campo de lavanda. Não só as fotos instagramáveis aqui nesses pontos, né? Me digam vocês, o que vocês acham? Qual seria a solução? Aqui do outro lado tem uma trilha também, mas nós não vamos fazer porque nós estamos com o calçado apropriado. Mas vamos mostrar os pontos de fotos e uma coisa que eu amei muito mais do que os campos secos. E eu vou mostrar pra vocês o melhor lugar. O Jardim dos Aromas. Sim, plantas aromáticas iguais da casinha da vovó. Porque aqui tem vários tipos de plantas aromáticas. Jardim dos Poetas. Mais aromático, todas as trepadeiras. Essa aqui, jasmin do poeta. Agora, gente, eu não senti nada. Mas ela tá seca, né? Pela verdade. Aí tem aqui, esse é a ruda. Esse aqui eu acho que é sálvia. Usada pra dar sabor a carne, queijo, bebida, porque tem sabor ligeiramente apimentado. Esse aqui. Hum, erva doce. Cidreira. Esse aqui é alecrim. Não é alecrim? É alecrim. Todas as ervas aromáticas e medicinais. E olha essa mirra. Originária da África do Sul, da família da hortelã. É cheirosa. É mirra limonete. Vocês já conheciam? Gente, eu não sabia que ela era cheirosa. Tinha tanta flor assim. Que maravilha. Em alguns países ela é considerada uma planta sagrada. E ela foi um dos três presentes que os reis magos levaram pra Jesus quando ele nasceu. O seu chá serve como vermífugo, anti-inflamatório, analgésico e trata varizes também. Mas tem uso religioso também que é relacionado à cura e à purificação espiritual. E com paisagismo ela é maravilhosa, né? Verde e rosinha, branquinha, fofinha, peludinha. Maravilhosa. Voltando aos campos de lavanda, temos essa gaiola pra você tirar foto instagramável. Bom, algumas outras plantas existem aqui como hortelã, orégano, cidreira. Muitas outras plantinhas eu não mostrei porque elas estão bem ressecadinhas. Não se desenvolveram muito, né? Como essa daqui. Essas aqui são bem resistentes às temperaturas altas. Aqui em frente trilha somente pra criança extremamente corajosa. Ah, tu, eu e Vitória. Eu tô ali, tô de bota, eu não posso fazer trilha não. Pode não. Tem que vir com calçado recomendado pra trilha. Gente do céu, as cerejeiras como é que estão? Só um esqueleto. Realmente o inverno acabou com as folhinhas, as florzinhas dela. Inverno quente desse. Então o resto a gente sai tomar sorvete. Pra matar o calor. O que você achou? Achei grudinho. Não, mas sabor, sabor. Que bom, André. Que bom. No final das contas, nós três gostamos. Só o Juno que não gostou. Foi 20 reais cada bolinha. Tomamos mais dois. É, a experiência foi boa. Agora nós vamos embora sabendo como é o campo de lavanda. A gente tinha dúvida. Agora a gente não tem mais e vocês também não. Então fica a critério de vocês se vocês querem vir mesmo assim ou não. Vale a pena? Diz pra mim. E na volta fizemos o mesmo trajeto e observamos as queimadas, olha. É uma dica. Quem fuma, não jogue a bituca pela janela quando tiver um tempo seco desse jeito. Pode causar incêndio. Olha o tamanho dessa área queimada. Devia estar tudo verdinho aqui, bonitinho. Árvores, mato, grama e flores, né? Mas como diz o genio do Ronk, cartunista capixaba, vamos olhar pelo lado bom da vida. Olha o lado esquerdo, a montanha. Nossa pedra azul, pedra do lagarto. Consente-se nessa imagem e seja feliz. E vamos vendo essa vista maravilhosa até chegar na pousada Petterli novamente, pegar a BR e descer a serra rumo à Vitória de novo. Vocês gostaram do vídeo? Achou que foi útil essa informação das cerejeiras e do lavandário? Então, deixa um comentário, um like. Curte mesmo, gente. Compartilha que ajuda muito o canal. E segue o canal. Ative esse sininho para receber mais dicas turísticas de nossa região. Capixaba da gema. Combinado? E essa imagem linda, gente, maravilhosa, coisa divina. Temos que agradecer a Deus. Vamos agradecendo e ouvindo uma musiquinha para compor a paisagem. Temos que agradecer a Deus. Lembrando que eu só mostrei os campos de flores. A rota tem muito mais, como cafeterias, choperias, artesanato, muita comida alemã, italiana, francesa, portuguesa, capixaba, mineira. Obrigada a todos que assistiram até o final. Um grande abraço. Vou ir mais. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto